Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um Ask Canal JMS e olha para responder as perguntas que vocês deixaram aqui na página facebook.com.br canaljms É mais um vídeo da série Respondendo Perguntas que vocês deixam no post do Facebook todos os sábados e saem segundas-feiras Então olha, como vocês sabem, as perguntas mais curtidas são respondidas nesse vídeo E eu espero que essas perguntas e as respostas, claro, possam ajudar vocês Então fica ligado no vídeo E olha gente, eu recebi perguntas super legais e entre as perguntas escolhidas, infelizmente eu tenho que escolher algumas, as mais curtidas Porque senão o vídeo ficaria gigantesco Mas eu vou tentar responder todos vocês lá pelo Facebook, tá? Mas olha só, a primeira pergunta mais curtida foi do Alex Barbosa e ele perguntou o seguinte Queria saber quanto você recebe por mês com AdSense do YouTube? É preciso ser maior de 18 anos para usar o AdSense? Olha só Alex, é uma pergunta meio difícil de responder porque todo YouTuber, ele não tem valor fixo mensal Esse valor é totalmente variável Esse mês eu posso ganhar mais, no outro eu posso ganhar menos ou mais também Claro que nós pensamos e trabalhamos sempre para ganhar mais, não é? Mas olha, é realmente variável Mas eu vou dar um exemplo para você Olha, nesse vídeo que eu estou te mostrando aqui do lado Dá uma olhadinha nos últimos 28 dias o que eu ganhei com ele O valor está aqui embaixo, olha Eu vou pegar um outro vídeo que eu postei na semana anterior Para você ver nos últimos 28 dias a variação que teve mesmo tendo views Olha só, quase nada, não é? Sabe por que isso acontece? Porque o que paga no YouTube são as visualizações, tá? Então você precisa ter constantemente visualizações Se você tem um vídeo que todos os meses ele é bem visualizado Ele vai contar um valor legal, interessante Caso não, não rola Por isso que nós temos sempre que estar gravando vídeos novos E torcer para que alguns desses vídeos sejam bem visualizados E se não, olha, fica complicado Quanto a sua pergunta da idade, olha Para você ser titular de uma conta do AdSense Sim, é necessário ser maior de idade Mas para ter o canal, não Você pode criar o canal E cadastrar uma conta do AdSense no nome do seu pai De sua mãe ou de algum responsável Não tem problema Eles vão cadastrar a conta bancária que vão receber através do AdSense Mas essa conta pode ser vinculada ao seu canal A segunda pergunta mais curtida para o ESC Canal JMS de hoje Foi a do Emerson Siqueira Esquilas Que foi a seguinte pergunta Boa noite Jefferson, meu celular Moto G1 está ruim da bateria Vi um vídeo teu sobre calibrar a bateria Peguei e fiz Mas ela continua a mesma coisa O que eu faço? Porque de acordo com o seu comentário A bateria agora não fica viciada Às vezes quando a bateria zera ao carregar Ela mostra 25% ou 5% de bateria Olha só Emerson Realmente as baterias novas de Ion de Lítio Elas não viciam Isso não acontece mais Só acontecia nas baterias antigas O que pode acontecer é que os polímeros de Ion Que ficam dentro da bateria Já estejam desgastados Se isso já aconteceu pelo número de ciclos de recarga Que já foi feita nesse aparelho Daí só trocando a bateria Mas elas não viciam Por exemplo, você usar o telefone na tomada Carregar quando a bateria ainda tem 50% Ou coisas desse tipo Não viciam a bateria, gente Sério Mas como eu falei nesse vídeo que você assistiu Toda bateria tem um nível de ciclos de recarga E quando eles são completos Você tem que trocar de bateria O Fernando Luiz também mandou uma pergunta Que foi a seguinte Boa noite Jefferson, tudo bom? Bom, eu tenho um celular Gun Prime Mas ele trava muito Vi que é por causa do Face, será mesmo? Não consigo jogar direito porque ele trava demais O que devo fazer para que ele pare de travar tanto assim Abraço Olha, Fernando Eu gravei um vídeo já sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Depois você clica e dá uma olhadinha para entender melhor Mas olha O Face contribui demais Sério Face e o Messenger Principalmente Quando você precisa dos dois instalados Para travar Esse celular que eu estou usando Olha Para ler as perguntas É um Grand Prime Recentemente eu adquiri um Moto G Que deve estar chegando hoje Inclusive vou fazer um review super legal para vocês Mas olha Ele travava realmente Até eu desinstalar o Facebook E o Messenger dele Depois que eu fiz isso Não trava mais Isso porque eu tenho o Snapchat Aqui instalado nesse telefone, tá? O que acontece, olha É que muitos apps instalados Principalmente aqueles que consomem muita memória RAM Não convivem bem com um telefone como esse O certo é você usar a versão Lite Aí olha Acabou o problema Quer outra dica? Troca a launcher Que eu também falei em um vídeo Sobre como você trocar a launcher do seu Android Deixando ele mais rápido Vou deixar no segundo link aqui embaixo Vai ajudar cada um de vocês Que tem problemas de lentidão em seus telefones Então galera Dá uma olhadinha nesses vídeos Principalmente você, hein, Fernando? Agora olha O Rodrigo Holanda Abraço, Rodrigo Também mandou uma pergunta Que foi a seguinte Saudações, amigo Jefferson Vamos falar de educação Fala sobre alguns aplicativos educacionais Que você recomenda para quem tem filho Salve, como sempre Parabéns pelo seu trabalho Olha, Rodrigo Muito obrigado Um grande salve Um grande abraço para vocês E olha só, Rodrigo Apps educacionais Existem alguns bem legais Mas olha Essa semana No dia 29 Eu vou estar falando sobre esse tema Coincidência a tua pergunta Eu vou falar sobre o YouTube Kids Que é um app muito bom Que vai ajudar demais as crianças Que querem assistir ao YouTube E você às vezes fica meio assim, né? Porque tem cada vídeo Principalmente alguns vídeos de YouTubers Aí para a criançada Que olha É complicado Então olha O YouTube Kids Vai ser perfeito para isso É incrível a plataforma Então acompanha aqui no canal No próximo dia 29 Que é o dia do lançamento Aqui no Brasil Desse produto E olha Eu vou fazer um vídeo Super legal para vocês A próxima pergunta É do Diguin Santos Ele disse o seguinte Como faço para zerar O contador binário do Android? Olha só, Diguin Isso é uma pergunta Realmente muito interessante Porque nos vídeos anteriores Que eu mostrei Como fazer root No Android Ou como desfazer o root No Android Muita gente perguntou para mim Olha, se eu desfizer o root Em meu aparelho A garantia volta ao normal E a resposta, gente É não Sabe por quê? Todo aparelho Quando você modifica Seja rooms Você pode fazer root Você pode instalar Algo personalizado Ele faz uma contagem binária Então quando você leva Para a garantia Se eles verificarem Esse contador binário Vão ver que ele foi modificado Ele pode estar como personalizado Ou ter um número de modificações Agora se ele tiver None Ou nada lá especificado Quer dizer que o seu telefone Está original Tem como zerar? Sim Em alguns aparelhos Você consegue zerar esse contador Quer ver como aparece? Quer fazer uma contagem no seu? Dá uma olhadinha aqui comigo Nesse vídeo Então olha gente Para vocês verem Como é fácil você verificar O número binário Do contador em seu telefone Você vai fazer o seguinte Olha Eu vou pegar aqui Um cabo micro USB Eu vou desligar o meu telefone Olha E quando ele desligar Você vai plugar O cabo micro USB No seu aparelho Cabo plugado E você vai pressionar aqui Olha O botão de ligar O menu do telefone E volume Dá o volume para baixo Ao mesmo tempo Você vai aguardar o telefone Vibrar Olha Ele vai iniciar aqui No modo download Ele pede para você Confirmar aqui Com volume A E olha Modo download Aqui no seu telefone Aqui em cima gente É onde está o mais importante Olha Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas aqui a segunda opção Que é o corrente binário Ele está aqui como custom Ou seja Olha O telefone já foi modificado Olha Está aqui custom Ou seja Olha O número binário corrente Do aparelho Está aqui como custom Quer dizer que ele já foi modificado Caso ele estivesse none Ou não tivesse nada Isso diria que ele ainda está com a garantia de fábrica Mas como eu fiz root no aparelho Ele está aqui Foi modificado É bem simples Para sair Pode tirar o cabo Desligar o aparelho E ligar novamente Olha Sem problema E a próxima pergunta Foi do Joelson Santos Que ele mandou para o ESC Canal JMS Oi Jefferson Gostaria de pedir Um vídeo seu Falando sobre como atualizar O Android Do Grand Prime Do TV com o root Porque sei que você usa o Grand Prime Pois acompanha os seus vídeos Lá no YouTube Se for esperar pela Samsung Vai morrer no Kit Kat Um abraço Manda um alô Para o pessoal de Carirá No Ceará Um abraço Para a galera De Carirá No Ceará E olha Joelson Realmente eu fiz root Em meu Grand Prime E eu vou mostrar Para vocês então Em um vídeo Como fazer root Vai servir para outros aparelhos Eu até já falei sobre isso Mas eu vou mostrar Como você instalar Essa ROM personalizada nele Então fica ligado Nos vídeos dessa semana O Cícero Lopes Fez uma pergunta Que foi a seguinte Olá Jefferson Eu vi o vídeo Que você fez sobre root E resolvi fazer No meu Galaxy Windows Modelo SM G360BT Android 5.0.2 E não consegui fazer o root Pois o meu celular Está muito lento Me ajude Joelson O que eu faço Agradeço desde já Cada abraço Olha Cícero Se o seu telefone Está muito lento Antes de fazer o root Já que você não consegue Por algum motivo Você pode fazer o seguinte Dá um hard reset Em seu aparelho Para limpar Todas as configurações Que ele tem Em seguida Você vai na Play Store E baixa um app Chamado Room Manager Você baixa E instala No seu aparelho Daí você pode Clicar no modo recovery Que ele tem reiniciado O telefone Lá no menu No modo recovery Aí você consegue Fazer o root Normalmente O José Maria Silva Ribeiro Mandou uma pergunta Super legal Que foi a seguinte Jefferson No meu notebook Da Samsung Ele continua com Windows 7 Posso mudar para Windows 10? Se sim Me diga quais as razões Olha José Maria É uma questão de opção Eu mudei meus aparelhos Que havia o Windows 7 Tanto no notebook Quanto aqui no PC Para Windows 10 Isso porque eu acho Que o Windows 7 Foi muito legal Mas o Windows 10 Trouxe algumas mudanças Um mix do 7 com 8 Que ficou muito bom de usar Eu gostei Estou usando nos dois aparelhos E fiz dentro do prazo De atualização Até 29 de julho Quem perder Vai ter que pagar Eu fiz gratuitamente Nos meus aparelhos Estou usando Não paguei nada Na versão original Então olha É uma boa opção sim O Windows 10 É mais fluido Mais rápido Tem suporte sim Gente A todos os drivers É verdade que no começo Houveram alguns probleminhas Alguns bugs Mas todos foram corrigidos Tudo está funcionando Perfeitamente Até o drive Da placa de vídeo Olha 100% A Janete Alves Elias Mandou a pergunta Que foi a seguinte Oi Esses vídeos que aparecem Como se fosse a gente Que postou Tem como remover? Eu acho que ela se refere Ao Facebook A gente não vê Mas os amigos sim Eles denunciando Ajudam a remover? Beijo Janete Curitiba Paraná Janete Beijo pra você Um grande abraço Pra galera de Curitiba No Paraná Olha Janete Tem como remover sim Basta você fazer o seguinte Acompanha comigo na tela Você vai clicar Olha Em seu Facebook Vai logar em sua conta Você vai até o menu E vai procurar Pela guia Configurações Em seguida Você vai pesquisar Aqui do lado Olha Por segurança Clicando em segurança Aqui embaixo Você tem a guia Aplicativos Basta você clicar Em aplicativos Olha E remover os apps Que estão conectados Em sua conta Principalmente Os apps estranhos É aqui que eles ficam Instalados Pra publicarem Seu nome Então tem sim Como você remover Gente E a última pergunta De hoje Foi do Lucas Rodrigues Ele disse o seguinte Meu celular Quando fica muito quente Ele desliga O que eu faço? Um abraço Olha Lucas Cara Se o seu celular Está desligando Porque está quente demais Provavelmente Ele está ativando A proteção Do processador Pra poder não queimar Não danificar O seu aparelho Por isso ele está reiniciando Olha Presta atenção Se as saídas dele Não estão obstruídas Porque ele precisa respirar O aparelho Não pode estar usando capinha Não tem aquelas capinhas Que vedam ele completamente Gente Esquenta demais Ele tem que estar Com as saídas de ar abertas Outra coisa Que você pode fazer É verificar Se algum aplicativo Não está fazendo O seu celular esquentar demais Você pode baixar O Greenify Por exemplo Pra verificar O que é que está acontecendo Com o seu aparelho Qual app Que está esquentando mais Ou você baixa Algum app similar Pra te mostrar Essa informação Olha Provavelmente Ou o seu aparelho Está com algum defeito Ou algum aplicativo Está fazendo ele esquentar demais Ou então Olha Você está usando uma capinha Que está vedando completamente As saídas de ar Bom gente Essas foram as perguntas E as respostas Do quadro ESC Canal JMS De hoje Espero que elas tenham ajudado Vocês a compreender Um pouquinho mais Sobre o mundo da tecnologia Como sempre Muito obrigado A todos vocês Que deixaram post Lá no facebook.com Canal JMS Se vocês não me seguem Gente Nas redes sociais Seguem Que tem muitas novidades Essa semana Para vocês Obrigado por assistirem o vídeo Olha Não esquece Antes de sair Clica aí no gostei Ajuda a divulgar o vídeo E deixa o seu comentário Se eu não respondi você Lá no facebook Se você não saiu nesse quadro Deixa por favor Sua pergunta aqui embaixo Que eu respondo pra você Tá Então muito obrigado Até logo então Grande abraço A gente se vê amanhã No próximo vídeo Qualquer dúvida Olha Não esquece Deixa nos comentários Beijo E tchau